Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui de Esparta, jogando Imperator Home, mais prazer em vocês comigo. Galera, se você gosta da campanha, já desce aí, deixa aquele like pra acompanha continuar, tá? Quanto mais like tem o vídeo, mais ele é distribuído pelo YouTube, quanto mais ele é distribuído pelo YouTube, mais views ele vai ter, quanto mais views ele vai ter, mais eu vou continuar a série. Basicamente isso, tá, galera? Então, de contas, vocês sabem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, quando alguma série vai mal no canal, como ela é prejudicial para o canal, certo? Galera, é o seguinte, tá, eu fiz as minhas decisões aqui, eu estava muito querendo dar uma bufada aqui em Esparta, tentar melhorar um pouquinho mais a quantidade de manpower que ela aproveita e tudo mais, né? Só que no momento, dado o pouco dinheiro que nós temos, eu decidi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nesse lugar aqui eu tenho 24 de população e eu tava reparando, eu não tenho marketplace aqui, né? E repara a velocidade de assimilização ali, ó, pop assimilation, né? O bônus de pop assimilation, tá? Em menos 25%, ou seja, praticamente a gente não vai assimilar essa galera aqui nunca. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em construir um marketplace, inclusive, a gente tá no limite de civilização, né? Bem ruim. Eu vou clicar aqui no botão de construir o marketplace, deixa construindo aí e vamos deixar rolando, galera. Provavelmente depois, na hora que a gente tiver uma grana a mais, eu também quero fazer um marketplace nesse lugar aqui, tá? Mas por enquanto a gente vai dar uma segurada, eu não quero ficar completamente sem dinheiro, seria ruim. Mas eu também não quero deixar de construir ali, porque a gente precisa simular essa população. O que que tá rolando? O que você quer? O Old Mother City, ok. Beleza, nós vamos ajudar os colunistas. Esparta perde 50 de grana. Eu meio que não tenho 50 de grana pra ficar perdendo. Aliados dos caras, quem são esses caras? Quem é você? 172 pops. Não é uma má ideia. O problema é que Roma vai te atacar e Roma tem 800, tá? Então, assim, eu não me sinto exatamente confortável. Eu gostaria de estar melhorando a relação com você. Se bem que não existe chance nenhuma de nós nos aliarmos, basicamente. Tá, vou mandar um gift, só pra melhorar a relação. Ou não vou fazer nada. E a gente vai ganhar 25 de dinheiros. Mas, ó, Esparta perde 50 de dinheiros e Esparta ganha 25 de dinheiros. Esparta perde 25 de dinheiros e Esparta ganha 25 de dinheiros. A galera fica chateada comigo. Esses caras foram os caras que eu liberei, tá, galera? Esses caras aqui. Eu não acho que vale a pena exatamente fazer... Você tá contratado de paz? Tá, né? Com Roma até dia 26 de 82. Tá. Não tem um tempo ainda. Eu... Eu... Esses... Não tem Roma. Só que eu não acredito que esse cara vá se aliar com o Syracuse. E, de fato, ele não se aliou com o Syracuse. O Syracuse é aliado de... Que nação é essa? Nação pequena aqui do lado. Ó, deixa pra lá. Eu não vou ajudar, não. Eu quero a grana. Obrigado. Passar bem. Isso tudo pra decidir, isso, galera. Mas é porque é importante, tá? Provavelmente Roma, em algum momento, vai mover esforços pra retomar a península dela aqui, né? Só que... Nós temos que tomar cuidado. Afinal de contas, Roma resolveu mirar na gente, né? Isso não é exatamente o que nós gostaríamos. Uma coisa é verdade. Por enquanto, eu ainda não consigo retomar isso aqui, né? Principalmente agora. Seria basicamente impossível. Esses caras provavelmente têm muito exército. Então, mesmo com os mercenários, já seria difícil. Então, agora, sem os mercenários, é praticamente impossível. Esse exército aqui vai morrer. Ele realmente vai morrer. Ele tá sofrendo um atrito aqui infinito. Tá exilado, mas tá sofrendo atrito. Esse exército aqui vai acabar morrendo. Ou vai estourar o Manpower de Roma, e Roma vai... Ah, não. Agora... Você resolveu tirar o exército aqui, né? Ok. Tá fazendo alguma coisa aqui. Não sabe, sei lá, o que é. O que é isso? Efeito Population Capacity. Onde? Ah, Civic Advance. Boa. O que eu vou fazer, galera? Eu vou... Cara... Eu deveria pegar... Né? Colocar como... Princípios aqui. Se eu ganhei... Ah, se eu ganhei Civic Advancement, eu deveria vir aqui e evoluir minha Civic. Ah... Pegar uma tecnologia Civic. Mas eu não acho que eu queira nesse momento. Build Cost, Build Time é interessante. Mais um pouquinho de taxa é interessante. Nada que vá mudar tudo a vida. Free Province Investments aqui também pode ser legal. Aqui embaixo tem... Essas coisas aqui são maravilhosas. Citizen Output. National Commerce Income. Tipo, a maior parte do nosso dinheiro provavelmente vem do comércio. A gente pode até dar uma olhada nisso. Então, essas coisas aqui são maravilhosas. Mas eu realmente quero continuar descendo aqui na parte militar que nós estávamos fazendo. Inclusive... Isso aqui eu acabei não pegando, né? Ah... Não. Não. Ah, eu realmente quero continuar descendo aqui porque aqui tem Siege Engineering. Ih, Siege Abinete. Siege Engineering é tipo... Insano. É como se fosse mais um no hall pra conseguir... Eu não tô conseguindo aqui? Nossa, isso é bom. Hum... Não gosto do Movement Speed menor. Sei lá se a gente vai pegar isso aqui. Mas o fato é, nós estamos chegando aqui. Olha lá. As coisas acontecerem. O que que tá rolando? Nosso War Exalt tá grande. Tá queimando um pouquinho, né? Mas vale isso. Não posso... Eu posso fazer sacrifícios, na verdade, pra queimar esse War Exalt. Não posso? Menos 0.05 se eu invocar isso aqui. Eu vou gastar um pouquinho ali de coisa. E o custo... O próximo custo vai ser grande. E o custo... Eu cliquei sem querer. Eu cliquei sem querer. Mas tudo bem. A gente tá precisando queimar um pouquinho mais de War Exaltion. Eu acho. 0.19. Poderia clicar de novo? Poderia. Mais 50% até 82. Vou clicar de novo. E... De novo. Pronto. Ok. Deixa esse War Exaltion queimar aí agora. 0.29. E em cada mês é muito melhor do que... É praticamente o dúbido que tava queimando naquela hora, né? Tranquilo. Poderia mover uma galera pra cá. Não acho que seja necessário. O que que tá rolando? Vou ganhar grana. Laconia vai perder um pouquinho de lealdade. Ou vou ganhar tirania e vou ganhar popularidade. Eu acho que eu prefiro a grana. Até porque minha popularidade tá boa. Grana. Grana, iris. Laconia. Lealdade dela é de 100%. Então, tô de boa. Eu precisaria de mais população aqui. Não seria ruim também, tá? Trair mais povos pra cá. Inclusive, cresceu, né? Foi só falar. Tava olhando aqui. E eu vi. Deixa eu olhar a informação de população aqui. Tem que diminuir um pouquinho os escravos. Aumentar um pouquinho os freemens. Aumentar um pouquinho os citizens. Aumentar um pouquinho os nobres. Ok. Que isso? Omen? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente tá de boa. Nosso manpower tá subindo. Isso é maravilhoso. Tem uma graninha ali. O que que tá rolando? Bosphorian. Home. Ah! Isso aqui é negociar comigo, é isso? Legal, hein? Negociar com esse cara aqui. Prefiro ele agora. Etúrian. E aí? Você gosta de mim agora? Vocês querem que quase gostam de mim. Eles quase fariam uma aliança. Essa aliança me agrada. Agrada. Mas eles estão no meio da guerra, né? Por isso. Vocês estão no meio da guerra contra Roma. Provavelmente eles vão perder essa guerra, né? Se bem que em Roma tem um exército gigantesco aqui que ele não consegue tirar. Vai saber por quê. Aqui tá rolando. Olimpíada. Vai qualquer um. Só vai. Tanto faz. Se eu melhorar a relação com esse cara, esse cara poderia ser meu aliado. Quero gastar 25 de dinheiros nisso. Acho que não. Vou dele insultar, Roma. Vai, Roma. Vai pra aquele lugar. Vou insultar, não. Deixa Roma pra lá. Ok, eu tenho um pouquinho de... Pera. Pera que a gente vai ter que ver isso aqui. Eu tenho um Cadmium Power, ainda é pouco. Caus Belly. Tá. Tá. Então eu tenho um Caus Belly aqui também. Não dá pra clicar em nada, então. É isso. Poderia declarar essa guerra. Seria uma guerra bem interessante pra mim. E também poderia declarar essa guerra. Que também seria uma guerra interessante pra mim. Qual guerra queremos declarar, galera? Sinceramente, não sei. Eu posso contratar mercenário. Pegar essas coisas aqui com mercenários. Não há má ideia. Eu poderia também ganhar essa guerra aqui. Provavelmente com esses mesmos mercenários. Aqui tem 71. De pop. Não, não, não. O que eu tô fazendo? Não, não quero recrutar ninguém, não. Quero clicar aqui. Aqui. Esses caras têm 7. Com 13, 20. Com 15. 35. Talvez os mercenários sejam melhores utilizados aqui mesmo. Esse cara aqui provavelmente tem um exército decente. 70 com 20. Daria 90 de pop. Eles não têm tecnologia militar. Quanto que é esse cara aqui mesmo? 6.02 por coisa. Vou pagar 85. Ducatos. E a manutenção é 153%. Porque são mercenários premium. Encavalaria e tudo mais. Quero eu utilizar esses mercenários? Talvez. Vamos olhar quanto que custa esse. Tem uma molinha junto. Eles morrem mais difícil. Cadê? Esse aqui custa um 8 Ducatos. 8 Ducatos. Mas com uma mula. Eu estou fazendo 4. Ainda pagaria 4. Esse aqui eu pago 2 só por mês. Em teoria eu consigo manter esse aqui muito mais tempo. Vamos contratar. Companhia mercenária. E eu acho que eu vou tentar pegar esses caras aqui em cima. Isso já seria uma bela economia de grana. Ou eu declaro aqui. Eu não acho que 8K de exército só vai ser o suficiente para lidar com esses caras. Esse é o problema. Agora 8K talvez seja o suficiente para lidar com esses caras aqui. Por isso eu vou ali para cima. Acho que é uma ideia melhor. Esses caras irem para lá. Estão com a moral baixa. Vamos recuperando a moral enquanto isso. A gente está perdendo um pouquinho de dinheiro. Tudo bem. Eu preciso fazer mais alguns navios. Os navios são importantes para a gente. Mais um de cada aí. Boa. Bem importantes esses navios. Eles provavelmente vão tentar bloquear nossa movimentação aqui. Então os navios vão ser necessários. Deixa esses caras recuperarem a quantidade de comida. A moral que eles têm na verdade. Você está perdendo comida. Os dois exércitos aqui em cima. O que está rolando? Espera. Eu vou ter que ler. Ok. Cresceu. E etc. Foi designado como herdeiro de Esparta. Ao invés do seu próprio filho. Nós descobrimos que esse cara. Está querendo virar o herdeiro de Esparta ao invés desse cara. É isso. Eu vou aprisionar o Claynode. Espera. O que? Esse aqui é Claynode. Você está fazendo isso. Tentando colocar o seu filho para virar o herdeiro de Esparta ao invés desse. Depende. Se o seu filho é bom. Se o seu filho for bom. Se o seu filho for decente. Não é. 3 de Marshall. 5 de Finesse. Tipo. 8 anos. Talvez. Sem 0 de Marshall. Não sei o que. Eu posso falar. Eu nunca me importei. Nunca me importei. É isso. Deixa o cara aí. Saque de não sei o que. Foi saqueado pelas forças de Roma. Ah. Lá em outubro. Ok. Nós vamos lembrar desse crime. De qualquer jeito o negócio é destruído. Sei lá. Tanto faz. Qual é a minha opinião? Tipo. Não faria a diferença. Entendeu? Pelo menos assim os caras. Deixa eu ver a minha opinião. Declarou a guerra recente. Cara. Eu vou tentar. Vamos declarar essa guerra aqui logo. A gente tá perdendo muita grana. Ops. Sim. Usando esse Wargolf. Vamos vir pra cá. Pegar esses exércitos. Aqui tem um forte. Beleza. Ok. Eu preciso dos meus navios ali. Pra bloquear aquela região. Vem pra cá por favor. Beleza. Só vai. Hum. Vamos vender tudo. A gente precisa de grana. Grana é importante. Não preciso chamar os aliados. Isso aqui. Eu poderia... Me aproveitar. Vou chamar o Commerce Income. Então é isso. Ó a bola. Ajuda eu aí. Nós somos brothers. Ajuda eu aí que eu tô precisando de grana. Lack of Commander. Oh no. Tô sem comandante aqui. Vamos colocar um cara bom aqui. Você tem 11 de Marshall. Você tem 9. Sensibility. Interessante. Vai esse cara que é de 11 aqui mesmo. Tá bom. Vamos bloquear lá a região. Só da gente bloquear a nossa velocidade de siege aqui. Vai aumentar bruscamente. O que que tá rolando? Ah... O que que você quer? Esse cara... É um cara... Sabe e tal. Ele começou a ver as pessoas... Não sei o que. Challenge who. Ah... O que? Ah... Ele não quer ficar lá mais? Provinha de Líria vai perder 27 de lealdade. Esse cara vai ganhar 10 de corrupção. A província vai perder 55 de lealdade. E Esparta vai aprisionar esse cara. Cara, o que que você andou fazendo aí? 10 de corrupção? Sério. Você tá zoando, né? Fato que ele tá fazendo. Tá fazendo as coisas muito claras agora. Esse cara não era... Generoso. Ele é invejoso. Ele é ambicioso. Tá bom. Talvez não fosse o melhor cara pra ele. Mas tudo bem. 55 de lealdade. Provincia vai perder. 55 é muita coisa. A gente vai aprisionar o cara. Vai aprisionar ele. Só que agora eu tenho que achar... Alguém pra governar isso aqui. Vou colocar um cara que governe bem. Ele tem que ter Marshall e tem que ter Finesse, né? Tem esse detalhe. Essa mulher aqui parece que governaria bem. Mas ela tem... Ela é corrupta. Ser corrupta, nesse caso, não é legal. Pedoso. Foolish. E... Crave. Não é você mesmo. Esse cara aqui tem 7 de Marshall e 9 de Finesse também. Esse cara aqui é decente. Statement de 19. Tipo, não é horrível. Tactician. Zillows. Trusting. Esse cara aqui é decente. Esse cara aqui com certeza vai governar. Cadê ele? É você, né? 7 de Marshall e 9 de Finesse. Sim. Só vai. Governo aí. Parabéns. Seu novo governador daquele lugar. Inclusive, a lealdade está diminuindo. É isso? Menos 003. Isso não é bom. Tem uma galera aqui que não gosta. Epidamos. Epidamos. Espera. What? Por que que Epidamos está contando ali? 004. Ele é do governo? Government. Não. Quem que é aquele cara, então? Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. O que galera? Achei. Na verdade, é a província, tá? Essa província aqui. A deslealdade dela está bem grande. Então, por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar a política. Infelizmente, eu vou ganhar um pouquinho de tirania. Não é exatamente o que eu gostaria, mas a gente precisa trocar. Eu quero cultural assimilation de novo, tá? Vamos trocar aqui para cultural assimilation. Quem sabe, em algum momento, a gente consiga assimilar essa cultura aqui. E a galera fique mais de boa, né? Esses aqui são os Hellenics. Deixa eu olhar na cultura. Cadê eles? Ó. Não, esses caras aqui não estão integrados. Mas por um segundo eu achei que aqueles caras ali estavam integrados. E para integrar aparece esse botãozinho aqui. Cadê o... Ué? What? Aqui, nesse lugar. Qual que é essa cultura? Para olhar aqui. Hellenic. Hellenic. 52. Pops. Ah não, estou olhando errado. Ou seria Illyrian? Ah, está ali. Taulantian. Dalmantian. Hellenic é a religião. Estou olhando errado mesmo. Taulantian, galera. Vamos olhar aqui. Cultura. Taulantia. Cadê eles? Esses caras aqui. É. Eu precisaria que eles ficassem um pouquinho mais felizes. Nós já temos aqui anexação. Tem cultura de happiness até 81. Menos 5. Tá. Na verdade, isso aqui daqui a pouco vai sumir. Então, acho que está de boa. Acho que está de boa. Acho que dá para segurar. Mais um pouco. Enquanto eu estou pagando para esses caras aqui. O que não me agrada exatamente. Aparentemente a gente está fazendo dinheiro mesmo com esses mercenários contratados. O que não é ruim. Esses caras de Roma estão morrendo. Como eu disse para vocês. Isso aqui é bom. Porque aí arrebenta comendo o power deles. Então, eles não conseguem segurar a guerra por muito tempo. Vamos fazer essa siege aqui. Se a gente está acontecendo. A gente está bloqueando. Bom, a gente deveria estar bloqueando. Cadê meus barcos? Oh, crap. Meus barcos foram destruídos por alguma coisa que eu não vi. Yay. Adoro. Adoro. Maravilhoso. O que que rolou? Ah, a siege lá acabou. Vem para cá. Essa siege aqui acabou. Onde tem siege? Eu posso vir para cá? Posso. De alguma forma eu posso. Isso aqui é planíssimo, né? É. A gente está pegando comida aqui de novo. Eu não preciso pegar toda essa comida. Vamos fazer assim e assim. Ok. Isso aqui também é... Isso aqui é farmland. Então, tranquilo. A gente pode fazer essa briga aqui. Ah, dessa vez a tática não fez diferença. Inclusive, eu acabei nunca mexendo aqui, né? Você tem arqueiros. Os arqueiros estão corretos. A cavalaria está correta também. Ah, o flank size eu diminuo um pouquinho. Vocês estão vindo para cá? Alguns estão correndo para cima de alguma forma. Não dá nada. Vamos fazer essa siege aqui. Um maldito bloqueio. Cara, navios aqui é uma porcaria. O que está rolando? 35% a menos de research point. Não rola. Não rola, não rola, não rola, não rola, hein? Perder lealdade. Ou vou ganhar 5 de avanço oratório. Ah, avanço oratório está ótimo. Ao invés de todas aquelas outras coisas. Religious aqui sumiu de novo. Eu não tenho nenhuma Scorned Family. Vamos colocar esse cara com 12 aqui. Vai dar 120% nos avanços. Esse cara aqui tem só 90 no Civic. Não tem ninguém melhor, não? Tem. Esse cara aqui é de 11, por exemplo. Deixa eu ver se a família vermelhinha está com problemas. Família. Family. Vermelhinha. 5 de 2. Definitivamente não está com problema. Vamos voltar aqui para a tecnologia. Vamos mudar esse cara. Vamos colocar você. Porque a família vermelha não está com problema. Os 60% e 10%. Beleza. E aqui também. Será que não tem ninguém melhor? Aparentemente não. É. Não. Ok. É isso. A tecnologia está correta. Vou fazer aquela Scars ali. Esse cara está vindo para o mar de novo. Agora está sofrendo um atleta infinito. Adoro. O Roma. Anexões, cara. Roma realmente anexões, cara. Passou o carro, né? Os 125 já de pop. Bem complicada aquela situação ali. Ele é maravilhoso se fizesse a Sage de uma vez por todas. Oh, God. Faz a Sage. Os caras aqui... Dá para eu ver o quanto de manpower que eles têm? Eu não sei. Eu não tenho certeza disso. Beleza. E agora eu tenho que vir para cá. O que rolou? O que? Quem vai tornar a cliente a Sage de quem? Não tem nada a ver comigo. Galera, eu vou encerrar. Tá? Vou encerrar. E no próximo episódio nós vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha aqui. Deixa eu dominar esse canto aqui. Estou juntando manpower enquanto isso. Estou usando só os mercenários. Isso é bom. Depois disso nós vamos atacar esse cara grande aqui. Esse cara grande aqui a guerra vai ser um pouquinho maior, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas são possibilidades. E a gente tem que ficar de olho nessas possibilidades. Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.